Ex-aluna da casa, em nível de pós-graduação, há algum tempo atrás, e esse é o 13º ciclo de palestra sobre o tema de cultura regulatória, e que nós estamos reiniciando após o período de interrupção que ocorreu durante a pandemia. O primeiro tema é sobre transformação da cultura regulatória de telecomunicações. A palestrante é a doutora Carla Krossara Ikuma Rezende, ela é superintendente executiva da Anatel, especialista em regulação de telecomunicações pelo Centro de Direitos da UIP. E é um prazer para mim, até como diretor do centro, de apresentar a doutora Carla, que conhece como ninguém a prática institucional, os problemas, as soluções, e principalmente como caminhou a Agência Nacional de Telecomunicações desde sua formação até hoje. É um privilégio para nós podermos ouvi-la, e sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa palestrante, agradecendo novamente a presença e dizendo aos ouvintes que, evidentemente, teremos aquele controle natural de dúvidas e questões. Pergunto à Carla se ela se opõe a que as dúvidas ocorram durante a palestra ou se deixaríamos para o final. Professor Márcio, não tenho preferência, acho que se surgirem dúvidas durante a apresentação, eu acho que se torna até mais dinâmico, confesso que eu particularmente, eu prefiro, acho que fica uma interação mais agradável, né, mais simpática, então se tiverem alguma dúvida no decorrer, não tem problema não, a gente pode ir no decorrer da apresentação esclarecendo. Perfeito, então tá, doutora Carla, obrigado pela presença, seja bem-vinda, esperava poder receber, poder recebê-la no auditório da faculdade, mas aqui nós temos já um público muito importante, de mais de 100 pessoas para ouvi-la, e estaremos aqui registrando esse evento reiniciando o ciclo de palestras, que é tão importante para a formação dos nossos estudantes e para o público em geral. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, para mim é um prazer estar aqui e ter aceitado esse convite do professor Márcio, eu acho que voltar, voltar para estar presente aqui junto com vocês na UNB, e é sempre uma honra e eu espero imensamente poder agregar a nossa vivência prática na agência aos estudantes que estão aqui presentes, bem como também para todo o restante do público que está presente, me sinto extremamente honrada com essa quantidade de pessoas aqui me assistindo, e também com tamanha responsabilidade pela quantidade também. Mas fiquem à vontade, eu acho que no decorrer da apresentação podem ir tirando suas dúvidas, e a gente vai tentando tornar ela o quanto mais agradável e dinâmica possível. Então, deixa eu só compartilhar aqui a apresentação, se tiver algum problema, vocês por favor me avisem. Pergunto se vocês já estão conseguindo... A apresentação, mas não no formato de apresentação ainda, né? Ok, agora... Estamos vendo, estamos vendo perfeitamente. Ok. Bom, então, vamos lá, né? Quando o professor Márcio me fez o convite, fiquei a refletir, né? Transformação da cultura regulatória de telecomunicações, olha a responsabilidade. Mas, ainda bem que a gente tem, durante toda essa caminhada da agência, uma história boa para contar, né? Então, eu achei interessante o professor Márcio ter me colocado exatamente nesse tema, né? De transformação de cultura. E aí, em refletindo, o que me veio à mente, né? Vamos lá aqui. Não estou conseguindo passar, só um instantinho. Cultura. Bom, o que é cultura, né? E aí eu fui, e vamos lá, eu fui dentro de uma busca livre em termos conceituais e pesquei três conceitos do que seria cultura. Dentro das ciências sociais, dentro da filosofia, dentro da antropologia. E pescando as palavras que eu entendi que seriam, assim, mais significativas dentro dessas três vertentes, né? Em termos conceituais, eu consegui destacar essas palavrinhas de cada conceito. Aprendidos de geração em geração, contrastam com a natureza ou comportamento natural e aprendidos e desenvolvidos. E daí que vem essa primeira observação em relação à transformação da cultura regulatória. Apesar daqui, né? Esses conceitos não estarem especificamente tratando de cultura regulatória, eles acabam tendo uma correlação ainda mais significativa quando a gente fala de regulação. Porque a regulação, ela de alguma forma não é tão nova, mas diante de vários outros institutos, em especial aplicados aqui na prática, no Brasil, ela tem sua novidade, digamos assim. Então, temos aqui um grande item que a gente tem que levar em consideração. Aprendidos de geração em geração, esse contraste com a natureza e comportamento natural e aprendidos e desenvolvidos. Então, uma cultura não se muda de um dia para o outro. Acho que esse é o grande recado desse slide. Essa cultura, ela é construída aos poucos, ela é modelada com muito aprendizado, com muitos erros e acertos no nosso caminhar. Especialmente no caminhar, né? E aqui eu sei que tem vários estudantes de direito administrativo, em especial no caminhar da administração pública, que tem seu caminhar muito peculiar, muito específico, não é um caminhar da iniciativa privada. Então, ele tem toda uma peculiaridade em termos temporais. E aí, falando em tempo, a gente se coloca exatamente a pergunta, né? Como é que a gente consegue mais gol com o mesmo time, e mais especificamente o time da minha agência, né? Da agência onde eu trabalho, da Anatel. E aí, fazendo uma, entre aspas, né? Uma anamnese regulatória, a gente chega a alguns temas, algumas temáticas muito importantes e muito relevantes para a gente conseguir esses gols, né? Esses novos gols, né? Chegamos a questões relacionadas à estrutura, né? Da agência como um todo. Há questões dos dados sistematizados e evidências. E cada vez mais a gente vê que é uma tendência muito significativa do direito administrativo. Há questões da políticas baseadas em evidências, estudo de dados, uma inteligência relacionada a esses dados para a tomada de decisões. Então, esse foi um ponto bastante relevante quando fizemos essa anamnese regulatória. Temos também a questão do fardo regulatório, que também não é novidade, mas até por conta da questão cultural e do tempo que se leva, nós temos aí uma bagagem muito significativa. Então, esse também foi um ponto relevante que nos fez refletir nessa nova postura e nessa necessidade de transformação. Temos também um dos cernos da nossa atuação, que é a atuação fiscalizatória. O empoderamento do consumidor, que em último grau é exatamente quem nós queremos atingir em termos de benefício e o nosso foco estratégico. Então, diante de todos esses pontos, chegamos a passar pouquinho a pouquinho em relação a cada um deles de forma resumida. Em termos de estrutura, como a agência era? Bom, a agência foi criada em 1997. Nós temos aí a lei 9472, exatamente a lei que rege a prestação do nosso serviço e que instituiu a nossa agência. E a partir de então, em 2001, nós tivemos o nosso primeiro regimento interno estruturado. À época, o nosso regimento interno, ele era estruturado, estruturava a agência, por serviços. E aí, esse serviço, essa que é a estrutura que nós tínhamos, e temos aqui, na base dessa estrutura, as superintendências, as seis superintendências. Essas seis superintendências, como vocês podem notar, elas eram divididas em serviços, serviços públicos. A senhora, perdoe interromper, não está aparecendo um slide. Ah, só um instantinho, Filipe. Deixa eu tentar, então, voltar aqui à apresentação. Eu pensei que se tivesse parado para falar dos casos específicos, mas realmente, foi... Deixa eu ver aqui. Voltou a aparecer? Agora voltou. Deixa eu botar aqui, muda a apresentação. Continua aparecendo? Continua. Ah, ok. Então, voltando, a estrutura inicial da agência era formatada por serviços, né? Então, tínhamos aqui, né, na base, seis superintendências, essas superintendências divididas de acordo com os serviços que, à época, nós tínhamos como regulados. Então, serviços públicos, que é a telefonia fixa, toda a gama dos serviços privados, aí, eu elenco, em especial, a telefonia móvel, os serviços de comunicação de massa, que seria a TV por assinatura, um dos mais relevantes, a superintendência de radiofrequência e fiscalização, que exatamente tutelava toda a questão do espectro de radiofrequência, né, e a superintendência de universalização, que eram exatamente todas as obrigações vinculadas à prestação dos serviços públicos, que tem a obrigação de continuidade, por via de consequência, né, o plano de metas de universalização, e a superintendência de administração geral, que era responsável pelas questões administrativas internas da agência. Dentre essas superintendências, tudo era administrado por essas, por esses órgãos, todos os processos vinculados a esses serviços. Com o passar do tempo, a gente vislumbrou que essa não era a estrutura mais adequada. Então, por isso, em 2013, com o novo regimento interno da agência, essa estrutura se alterou. ela se alterou exatamente para se amoldar a essas transformações, a esse dinamismo que a agência necessitava. Então, passamos a ter uma estrutura de processos. E aí, dentro dessa estrutura de processos, e a estrutura que hoje nós temos, é uma estrutura que leva em consideração exatamente, não mais a divisão dos serviços. Então, cada superintendência trata dos vários serviços dentro especificamente do processo que ela administra. Então, por exemplo, a superintendência de planejamento e regulamentação, ela cuida de toda a regulamentação de todos os serviços de telecomunicações. A superintendência de competição, da mesma forma, ela administra todos os aspectos vinculados à competição de todos os serviços de telecomunicações. Então, passamos a ter essas, não mais, as seis superintendências, mas agora nós temos oito superintendências que administram por processos o setor. Então, esse eu diria que foi o primeiro passo que a gente elencou lá atrás da anamnese que eu comentei em relação a uma primeira transformação da agência. Passando para o segundo ponto, é a questão dos dados e das evidências. Então, o que refletimos? Bom, como tomar decisões acertadas sem termos um suporte estruturado e seguro de dados? Então, nesse sentido, passamos aí para um passo também relevante em termos regulatórios, que é a questão da administração e da incorporação de inteligência aos dados da agência. Hoje, como todos vocês sabem, nós somos um setor muito relevante, que tem muitos assinantes, muitos consumidores, que usufruem dos serviços de telecomunicações. então, nossos dados são bastante significativos. O volume de dados que a agência hoje é administrativa é significativo em relação a demais setores. Então, passamos por uma transformação interna, dos dados internos da agência. Então, primeiro, a gente arrumou a nossa casa e aí, nesse sentido, tivemos 100% dos processos tratados por meio do sistema eletrônico. então, todos eliminamos o papel, passamos todo para o sistema eletrônico e, a partir dessa transformação, concomitantemente, toda a transformação e manipulação dos dados foi sendo estruturada em painéis interativos, em dashboards, para que, internamente, a casa pudesse ter um acesso estruturado, atualizado e seguro dos dados. essa foi a transformação interna. Passamos, então, para a transformação externa da publicização desses dados. Nós temos, tanto o público da academia quanto o público do setor, muito acesso ao nosso portal e, nesses acessos ao portal, vários desses acessos, inclusive, por pequenos prestadores, por interessados em serem pequenos prestadores, eles necessitam desses dados e das informações regulatórias da agência. Aí, nesse sentido, então, houve também uma pequena, grande revolução de dados e divulgação desses dados para a população de forma estruturada. Esse painel de dados da agência, ele está disponível aqui no endereço apontado aqui abaixo, podendo ser navegado por toda e qualquer pessoa de forma muito inteligível, muito possível de se manipular e dados também com base de dados abertas, a ponto de se conseguir estruturar da melhor maneira com que o interessado queira estruturar seus dados. Então, passamos por essa também pequena, grande revolução em relação a esses dados. O outro ponto que lá atrás eu destaquei é a questão do fardo regulatório. E aí, internamente, nós apelidamos esse projeto de guilhotina regulatória. E qual que foi exatamente o grande objetivo dessa guilhotina regulatória? Nós tivemos, e ela não, é um projeto que já estava sendo gestado há bastante tempo, mas fez já constar na agenda, na nossa agenda regulatória de 19 e 20 e perdura na agenda regulatória agora de 21 e 22 como uma iniciativa regulamentar da agência e busca exatamente essa simplificação regulatória. eu acho que o grande ganho não é simplesmente diminuir a quantidade de regulamentos, é você simplificar, otimizar de uma forma inteligente as regras, os regramentos hoje de telecomunicações. Então, focamos a regulamentação em grandes temas que exatamente fazem essa comunicação direta com as demandas da sociedade. tendo uma regulamentação mais diretiva, de um caráter político-regulatório, mais principiológico e por via de consequência mais perene, sem entrar necessariamente em questões extremamente operacionais, que em especial no nosso setor, que é um setor extremamente dinâmico, logo se torna obsoleta. Então, há muito pouco tempo, por conta exatamente dessas questões e ainda estamos nesse exercício, questões operacionais que se tornavam obsoletas tinham que ser rapidamente objeto de alteração regulamentar por parte da agência para não ser entrave ao mercado. Então, eu acho que o papel, o grande papel da agência é ser um catalisador do setor. Então, nesse sentido, quanto menos entraves, quanto mais principiológicas os regulamentos, mais possibilidade de investimentos, de ampliação de redes e, por via de consequência, de políticas públicas que chegam diretamente ao consumidor. Essa ação, ela foi reconhecida como uma boa prática pela OCDE e, por isso, então, estamos a todo vapor com esses projetos. hoje nós temos, em termos de estatística desses normativos, nós tivemos até hoje, desde a criação da agência, 744 resoluções editadas e aí eu faço um parênteses, os normativos da agência têm essa nomenclatura por conta do nosso regimento, então, são chamadas resoluções. Então, até hoje editamos 744. Nós temos uma situação atual de que dessas 744 nós já revogamos expressamente 438 nesse trabalho, quer dizer, 59% desses normativos já foram revogados expressamente e estamos hoje com vigentes 39%, o que faz a quantidade de 291 regulamentos. E aí temos essa perspectiva de futuro, né, de ainda avançando nessa linha de otimização dessas resoluções. Nós temos a intenção de chegar em 453 revogações, né, e perfazemos um total de resoluções vigentes, né, em torno de 119 ao final de todo esse processo. Nesse meio do caminho nós já temos, então, 124 propostas de revogações e estamos ainda trabalhando em mais 43 propostas de revogações dentro da agência. passando, então, para outra vertente que também é uma nova, um novo olhar da agência, né, e nesse sentido é professor Márcio aqui é o nosso, a nossa, a nossa luz juntamente com toda a equipe da UNB nesse caminho, né, de implantação da regulação dos princípios, né, da regulação responsiva na agência, não é uma transformação de hoje, essa transformação ela já vem sendo sinalizada, né, a sua necessidade desde antes de 2015 quando em 2014, 2003, 2014, no nosso, nas discussões do planejamento estratégico da agência já se identificava a necessidade da revisão do modelo de acompanhamento, fiscalização e controle da agência, né, já vislumbravamos naquela época a necessidade de sermos mais ágeis, mais efetivos, mais acertivos, então nesse sentido, desde essa época já estávamos num namoro intenso em relação à aplicação da regulação responsiva na nossa prática do dia a dia, e aí como coloquei lá atrás, uma cultura não se muda de um dia para a noite, né, nós temos dentro do quadro da agência desde a sua criação e mesmo antes da sua criação, porque tivemos dentro do quadro de servidores da agência, vários ainda egressos do sistema Telebrás, então nós temos uma cultura cristalizada desde antes mesmo da criação da agência, em termos fiscalizatórios, sempre tivemos uma cultura muito voltada para o comando e controle, e eu acho que isso é natural não só para a agência, mas eu acho que para a maioria, se não a totalidade dos órgãos reguladores nacionais, inclusive internacionais, que tinham muito como única ferramenta essa prática do comando e controle, e aí tivemos, né, a partir dessa identificação e desse começo de namoro com a prática da regulação responsiva, toda uma fundamentação teórica que procuramos nos calçar, né, para termos toda essa explicação teórica para começarmos com o pé direito à aplicação da regulação responsiva na agência. Nesse sentido, nós tivemos toda uma estruturação em termos regulamentares por meio da construção, da análise de impacto regulatório, onde foram apontadas pragmaticamente todos os problemas que nós tínhamos, as alternativas a serem adotadas como solucionamento desses problemas ou mitigação desses problemas, tivemos, então, a contratação da UNB para nos possibilitar todo esse fundamento teórico da aplicação da teoria, nos calçamos também em várias recomendações da CGU dentro de um processo específico em que também já apontava como um bom caminho a utilização da regulação responsiva e, nesse sentido, cristalizamos todo esse trabalho numa proposta de regulamento de fiscalização regulatória. Esse regulamento hoje, ele se encontra em análise do nosso órgão máximo, que é o Conselho Diretor, é um colegiado composto de cinco conselheiros, em que em análise final, deliberam sobre os termos desse regulamento. Esse regulamento ele já foi analisado pela área técnica e aí agora passa pelo crivo do Conselho Diretor para aprovação final. E aí, nesse sentido, quais foram as premissas, as principais premissas na adoção desse modelo? Exatamente um equilíbrio dessa intervenção estatal com técnicas de persuasão e de sanções. Tivemos também todo um olhar especial em relação à regulação que incentiva o regulado a cumprir voluntariamente a questão do design de pirâmide exatamente para possibilitar num primeiro momento e aí, como o professor Márcio até gosta de enfatizar sempre calçado num relacionamento de muita confiança, a gente tem que ir nesse trabalho de aculturamento do setor, aculturamento interno e aculturamento também dos consumidores que a gente reforça esse liame de confiança entre esses vários elos da cadeia. Eu acho que sem esse liame de confiança a gente certamente não conseguirá um trabalho efetivo com bom resultado na construção e na prática da regulação responsiva da agência. Então, existem grandes expectativas e nesse sentido a gente tem passo a passo amadurecido nos conceitos, amadurecido nas práticas para conseguir então implementar toda essa ideia teórica da regulação responsiva. e aí nesse sentido nós já tivemos na agência alguns embriões e antes disso a gente se deparou com algumas dificuldades. Nós temos um artigo na lei geral de telecomunicações que torna obrigatória a sanção em caso de identificação de descumprimento. nós temos toda essa necessidade de aconturamento dessa dinâmica de norma e infração todo o descumprimento caracteriza uma infração então todo esse mindset teve que ser e ainda está sendo muito trabalhado e reconstruído até diria reconstruído porque de fato é um retorno exatamente para se possibilitar as bases da aplicação da regulação responsiva. nós temos então ainda mais uma obrigatoriedade de autuação mas também de um planejamento um diagnóstico setorial e autuação por evidências uma necessidade de revisão dos processos internos e da relação entre as áreas técnicas e aí é importante até a gente destacar que houve a necessidade de internalização nas áreas técnicas que todas elas na prática já faziam atividades de acompanhamento não só de e que esse acompanhamento já era uma parte extremamente relevante da fiscalização lato senso e agora na prática de todos de todos os os ensinamentos toda a teoria da regulação responsiva todo esse acompanhamento antes de chegarmos num eventual sancionamento trouxe ainda mais importância para todo esse processo de acompanhamento controle e fiscalização da agência porque todo esse conjunto de evidências esse conjunto de tutela da reação do nosso setor especificamente das empresas em relação à reação da agência todas essas reações elas passaram a ser ainda mais relevantes nesse contato e nessa aplicação da regulação responsiva e aí tivemos sucesso de alguns pilotos em formato dinâmico e estamos na adoção paulatina desses conceitos sem nenhum abandono também das ferramentas até então utilizadas acho que esse é um ponto bastante importante acho que a gente sempre tem que ter em mente que a adoção da regulação responsiva da regulação por incentivos seja qual for o mecanismo que eu for utilizar o órgão regulador ele tem sempre que agregar ferramentas nunca abrir mão delas eu acho que a gente tem sempre igual ditado um olho no gato outro no peixe então a gente como órgão regulador não podemos nos ouvidar de sermos vigilantes acho que essa é a grande palavra temos que ser sempre vigilantes utilizando a quantidade maior de ferramentas que é nos é nos dada e nesse sentido nós temos alguns exemplos de embriões da regulação responsiva um deles bastante significativo que já está cristalizado em uma resolução da agência desde 2019 é o regulamento de qualidade da agência que estabelece todo um modelo de gestão de qualidade para todos os serviços então esse foi um salto bastante significativo de conseguirmos colocar na tutela desse regramento todos os regramentos de qualidade dos serviços ele é voltado antes tínhamos uma situação em que a cobrança em termos de qualidade era quase que exclusivamente voltada a questões técnicas e tivemos um salto de qualidade quando neste regulamento além de agregarmos questões de percepção de qualidade do consumidor também tivemos agregados outros mecanismos de empoderamento do consumidor e de possibilidade também de digamos competitividade de imagem entre as empresas do setor nesse sentido foi estabelecida a atribuição de selos de qualidade nas categorias de AE nos âmbitos municipal estadual e nacional para essas empresas de acordo com critérios incluídos no regulamento e algumas eu diria consequências impactos caso essa categoria nessa categorização desse selo de qualidade houvesse um rebaixamento por empresa então cada empresa a partir desse rebaixamento e aí vamos lá estamos falando de imagem então imagem normalmente nos setores e especialmente no nosso setor de telecomunicações a gente entende como um bem bastante valioso então a partir do momento que a empresa e aí são percepções avaliadas pelos próprios consumidores ela tem esse rebaixamento do nível de qualidade dela considerado dentro desses indicadores ela tem essas possíveis penalidades de rescisão de contrato inclusive dentre outras questões voltadas para o desempenho da empresa além da questão do regulamento nós tivemos também um outro exemplo de um embrião da regulação responsiva foi a prática a implantação do não me perturbe o que que é o que que era o não me perturbe ele foi uma foi advindo de uma determinação do do conselho diretor da agência em junho de 2019 para implantação pelas empresas de um cadastro em que as pessoas se cadastram solicitando que não sejam contactadas pelas empresas pelos seus departamentos de marketing recebam ligações dos seus calcentes do telemarketing então nós tivemos a época em 19 a partir da implantação desse desse mecanismo e aí ele é um mecanismo eu poderia dizer de uma regulação uma corregulação né combinada com iniciativas também do setor regulado nós tivemos uma diminuição significativa né no início da implantação onde teve uma ampla divulgação e no final de 2019 mais de 2,48 milhões de números foram registrados nessa plataforma sendo 349 mil de linhas fixas e 2,13 milhões de linhas móveis né a gente pode verificar no gráfico que houve uma significativa queda né dos níveis de reclamações sobre telemarketing em 2019 é justamente em decorrência dessa dessa iniciativa é claro que uma iniciativa desse desse porte ela não se encerra nela mesma né existem projetos para serem desenvolvidos ainda nesse ano na agência que catalisam a nossa o nosso olhar e a nossa vigilância em relação a essas questões de telemarketing não é uma questão não é pontualmente em 2019 houve sim esse significativo essa significativa redução das reclamações mas ainda é um tema muito caro para a agência né que estamos estamos atentos para que isso é essa diminuição de reclamação ela se perdure no tempo em relação a esses a esses índices de telemarketing aqui temos outra outra vertente né que é exatamente a na linha do empoderamento do consumidor né foi lançado é no passado o aplicativo Anatel Anatel Comparador esse aplicativo ele foi desenvolvido é exatamente para oferecer para o consumidor de serviços de telecomunicações mais uma ferramenta de transparência possibilitando uma comparação das ofertas de telecomunicações disponíveis na região por prestadora né presente na região é eu particularmente eu posso dizer de experiência própria assim eu já usei a ferramenta é e usei para os meus pais que não moram aqui moram em outra em outra cidade e e pude ter assim benefícios extremos porque na ferramenta era indicada exatamente uma oferta que pelo pelo telefone da prestadora essa oferta não era não era ofertada e eu contrapus em relação ao que estava no aplicativo e realmente pude usufruir da oferta que lá estava então eu acho que cada vez mais uma agência lá uma agência reguladora ela não não deve regular para si mesmo muito ao contrário ela tem que regular exatamente para criar essa rede de suporte e que melhor rede de suporte que não os consumidores e nesse sentido é como obrigação da agência é dar mecanismos de empoderamento para esse consumidor para na hora de uma oferta na hora de uma reclamação ter muito claro seus direitos muito claro todo o espectro normativo que a empresa tem que obedecer e tem que observar então eu tenho até um videozinho mas antes eu tentei passar não consegui qualquer coisa a gente tenta passar depois exatamente da divulgação desse aplicativo da agência o Anatel Comparador nessa linha também de melhorar essa interface com o usuário também foi aperfeiçoado antes tínhamos um sistema de reclamação do consumidor denominado Focus hoje nós temos o Anatel Consumidor que foi transformado para ser ainda mais inteligível ter uma acessibilidade ainda melhor ter uma plataforma mais simples mais amigável mais intuitiva e também ter essa possibilidade de ser um canal digital temos aí um cadastro e aí eu trouxe várias inovações aqui eu elenquei apenas três mas assim o seu cadastro foi simplificado significativamente teve uma valorização da opinião do consumidor no sentido de criar uma possibilidade do consumidor avaliar o tratamento que foi conferido pela operadora e teve também a agregação da figura da divulgação de indicadores e rankings do atendimento realizado pelas empresas dentro do próprio aplicativo então mais uma ferramenta para um empoderamento ainda maior do consumidor na relação e no usufruto dos serviços de telecomunicações e aqui por último como uma das vertentes daquela anamnese regulatória que eu comentei no início da apresentação nós tivemos também um incremento a partir do ano passado de sete indicadores estratégicos no nosso planejamento estratégico da agência o que dizer da atuação regulatória se a gente não tem muito claro aonde queremos chegar o que queremos alcançar e aí nesse sentido esses sete indicadores eles são muito muito significativos do que a agência quer trazer de benefício para o setor e para a população aqui nós podemos elencar esses sete o primeiro a cobertura com rede de transporte backhaul de fibra ótica quer dizer incremento de infraestrutura para que cada vez mais a população seja seja viabilizada para a população o acesso ao serviço de telecomunicações com qualidade com velocidade com capacidade exatamente de receber o segundo o segundo indicador uma velocidade contratada de banda larga cada vez maior e aí vocês podem verificar em cada um deles nós temos a linha base de 2019 e a meta que nós queremos chegar em 2023 todas essas metas eu acho que é importante destacar são metas alinhadas com o plano plurianual do governo federal nós temos também como terceiro indicador o percentual de população coberta com serviço de banda larga móvel e nesse período inclusive de pandemia que nós estamos vivenciando um período singular toda a infraestrutura de telecomunicações foi ainda mais inserida no nosso dia a dia no nosso cotidiano isso nós nós podemos vivenciar e verificamos o quão importante o quão relevante é em especial a questão do acesso a banda larga móvel ou fixa de qualidade então partindo para o terceiro indicador temos aí o segundo de banda larga fixa e o terceiro indicador de banda larga móvel o quarto relativamente ao percentual de domicílios com banda larga em área rural o quinto densidade da banda larga fixa que é exatamente a quantidade por 100 habitantes da população que tem acesso a banda larga fixa e esses dois outros indicadores que seriam indicadores de competitividade o que para a agência é outro pilar quanto maior nosso índice de competitividade e aqui nós temos o voltado para a telefonia móvel e o voltado para a banda larga fixa mais possibilidade nós temos de que todos os indicadores do lado esquerdo de acesso e de incremento de acesso e de quantidade de pessoas com acesso a banda larga fixa ou móvel aumente então aqui aqui é onde queremos chegar e para isso nós temos também o estabelecimento e aqui esse foco ele já existia para o nosso plano de gestão tático dos anos anteriores mas ele foi ainda mais ressaltado com a aprovação das metas do plano de gestão tático 2021-2022 da agência e aí a gente já vislumbra muito da cristalização das transformações que eu citei anteriormente como vocês podem ver nessa meta 1 nós temos a ampliação de propostas de substituição de multas por medidas de obrigação de fazer então exatamente nessa linha de tentarmos trazer mais investimento para o setor e aí nesse sentido nós temos tão cientes que esse não é um mecanismo puro de regulação responsiva mas é um mecanismo que já tem um embrião de um incentivo para que isso aconteça na medida em que a agência nos processos sancionatórios faz uma proposta dessa substituição de ao invés da empresa em decorrência de um descumprimento efetuar um pagamento de multa substituir essa multa por uma medida de obrigação de fazer na maior parte das vezes exatamente voltadas para a ampliação do acesso e para a qualidade dos serviços então as obrigações de fazer hoje já implementadas para a agência e já acatadas pelo infrator elas são voltadas para levar o serviço em municípios que não tinham o serviço ou que não tinham telefonia móvel ou que não tinham telefonia móvel 4G ou infraestrutura que suportasse esses serviços na meta 2 nós temos exatamente o prazo de cumprimento das ações de fiscalização regulatória e aqui é importante dizer já não trabalhamos mais com o conceito de fiscalização estrito senso que seria essa fiscalização em que o fiscal vai em loco em campo fiscalizar mas trabalhamos com esse conceito mais amplo de fiscalização regulatória também incluindo as questões de acompanhamento de cada órgão da agência redução do tempo médio de expedição dos atos de outorga que também é importantíssimo para a parte competitiva quanto mais outorgados temos regulares e pressão do serviço de forma regular mais competitividade é incrementada a questão da revisão dos atos de condição de uso de radiofrequência na linha exatamente da guilhotina regulatória da otimização do regramento hoje que a agência tem a atualização de 100% dos modelos de empresa eficiente para determinação dos custos e aí é uma questão muito voltada para a parte competitiva relacionada a preços então nós temos hoje toda uma estrutura de modelagem de custos para serem referência para os preços já tacados da agência que são aqueles preços que são cobrados entre as empresas de telecomunicações ou entre empresas de telecomunicações e empresas de outros setores que compartilham infraestrutura temos também como meta a redução do nosso índice de reclamações e dentre as iniciativas que alavancam essa redução de reclamações nós temos várias iniciativas vinculadas a ela a ampliação e consolidação da regulamentação por temática que está em linha com todo aquele espírito da guilhotina regulatória que falei anteriormente temos também o aumento da presença da Anatel nas redes sociais por meio do incremento do número de posts e redes sociais exatamente para conseguirmos dar mais visibilidade e mais empoderamento ao consumidor mais comunicação do papel da agência no setor para que então o consumidor empoderado a imagem institucional da agência forte consigamos então ter bons resultados para todos os entes do elo da cadeia do setor então essa questão é bastante importante a gente entende que inobstante sermos uma agência reguladora de telecomunicações muito ainda temos que aperfeiçoar na nossa comunicação institucional e nesse caminho estamos bastante empenhados com muitos projetos de aperfeiçoamento dessa comunicação da agência para os consumidores e para o setor como um todo o aprimoramento do nível de governança institucional e aí entram aspectos como integridade como transparência como governança institucional interna que seria a comunicação fluida entre todos os níveis da agência do conselho diretor até o nível técnico e vice-versa a modernização de 100% dos sistemas ou aplicativos digitais priorizados no nosso plano digital então temos estamos aí caminhando para o máximo possível temos aplicativos para comunicar bem comunicar melhor porque a gente sabe que cada vez mais a população se utiliza da telefonia móvel para fazer todas as suas interações com a agência e com todos os setores ampliação das nossas bases de dados abertos do plano de dados abertos publicadas em soluções automatizadas que vai em linha exatamente com aquela proposta de cada vez mais termos a possibilidade de dados estruturados e dados estruturados disponíveis para o setor isso para a gente também é um ponto bastante importante e temos ainda mais três outras metas mais vinculadas à parte interna e administrativa da agência a partir do momento que nós temos um corpo forte um corpo com qualidade de trabalho e com ferramentas de trabalho adequadas mas ainda temos condições de termos um time para fazer melhores gols e mais gols em relação à nossa missão institucional e aí nesse sentido acho que era isso que eu tinha tinha apresentar mas fico à disposição professor Márcio e demais para sanar qualquer dúvida e prestar qualquer esclarecimento novamente eu agradeço Bom doutora Carla muito obrigado foi uma excelente apresentação eu imagino essa relação que fez com a questão da cultura de fato era algo até que nem eu nem esperava eu esperava a apresentação institucional da agência que já traz tantas informações relevantes sobre o ponto da mudança de atuação da agência nesses últimos anos até a presença do Luciano Charlita na audiência e mostra um dos pontos centrais que tem chamado atenção aí fora de outras agências que é que é a possibilidade de uso de de obrigações de fazer em substituição aplicação de sanções isso tem sido muito comentado em outras agências como que a Anatel tem instrumentos à sua disposição que as demais agências em geral não não disciplinaram mas também eles têm pouca experiência do trabalho que houve para que esses instrumentos pudessem ser aplicados desde esse instrumento que pode parecer algo tradicional para o direito com uma obrigação de fazer em substituição obrigações a imposições sancionatórias mas que quando ingressam dentro de uma esfera regulada bem estruturada com procedimentos e processos já tradicionais envolvem inúmeras dificuldades de cunho jurídico e de cunho operacional mesmo e de planejamento então isso aí foi um avanço muito grande na agência eu falo aqui como suspeito no caso por estar estudando a temática a agência foi uma de fato contribuiu para que o estudo da da regulação responsiva pudesse atingir aqui em Brasília e tem razão para dizer no Brasil outros patamares é um processo difícil o projeto que envolveu a Universidade de Brasília e patrocinado pela Anatel ele é um processo complexo que se concentrou muito em bloqueios institucionais de ordem jurídica a implementação de modelagens regulatórias então nós ainda estamos nessa fase de implementar uma regulação responsiva quando não podemos implementar todas as medidas então as modelagens elas têm que sempre carecer de algum aspecto fundamental que está sendo bloqueado por interpretações jurídicas que impedem uma maior discricionariedade por parte do agente público em tomar decisões que segundo as teorias comportamentais efetivamente mudam o comportamento do regulado outras agências e a própria Anatel tem tentado contornar essas dificuldades criando novas formas de atuação responsiva então é o Brasil sempre com esse desafio de tentar acompanhar os países desenvolvidos que já estão aplicando modelagens regulatórias mais avançadas mas já eles têm que o Brasil tem que partir na corrida com uma pedra amarrada no pé e ainda chegar em primeiro lugar então tem se essa expectativa que às vezes não é realista porque as nossas próprias instituições acabam bloqueando uma aplicação de uma modelagem plenamente responsiva e estruturada foi muito importante essa pesquisa com a agência no sentido também de evidenciar como que outras agências tenham avançado por exemplo com a questão da modelagem por riscos e essa modelagem por riscos tem sido utilizada para que se possa fazer aquela classificação na pirâmide regulatória das diversas das diversas posturas do regulador frente ao comportamento global da empresa e são experiências de um ano atrás para cá algo bem mais recente bem interessante a agência tem modificado sua regulamentação e com dificuldade porque quando se trata de uma agência mais estruturada como é o caso da Anatel em que há uma normatização profícua é mais difícil rearranjar a regulamentação para uma regulamentação alinhada às propostas por exemplo da regulação responsiva então há diversos aspectos eu a Carla me conhece eu poderia passar muito tempo aqui falando como se eu fosse o ator central do dia de hoje mas eu queria ressaltar com sucinta foi a apresentação conseguiu reunir os principais aspectos de alteração de cultura organizacional da Anatel não é não é não é fácil implementar esse tipo de 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 pontuar os principais aspectos em tão pouco tempo e e isso certamente enriquecer é enriquecedor para as nossas as nossas análises e para a compreensão de como quais os desafios que a gente se enfrenta a gente se enfrenta desafios que são institucionais organizacionais de demanda né inclusive na no no chat né no chat da da reunião as algumas questões já vieram dos consumidores né todos nós somos interessados diretos interessados na temática que é que é disciplinada pela agência e e também mas sempre fica aquela aquela a questão de como reestruturar os métodos de atuação da agência reguladora para que eles sejam é é influentes no comportamento do regulado fugindo-se daquela velha lógica de que o o regulado é bom ou mal age bem ou ou não é por princípio ao invés de por deficiências organizacionais defeitos de organização e às vezes por falta dos devidos incentivos né eu estava lendo justamente ontem um texto publicado em 2020 né um livro de Cambridge em que o autor citava um uma um ditado de chaveiros né de que é e que é conhecido né de que é a finalidade da fechadura não é impedir o ladrão de entrar porque esse consegue contornar a fechadura mas impedir é o bom cidadão de 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 entrar porque a porta estava aberta então existe toda uma 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 ciência comportamental por trás da atuação regulatória e a agência nacional de telecomunicações tem tem aberto os olhos para essa nova forma de tentar adquirir conformidade não se prendendo a fórmulas muito superficiais de como que efetivamente o comportamento é implementado pelos regulados e infelizmente as nossas estruturas institucionais de poder sempre estiveram presas a essas formas por força das leis que reproduzem uma uma um preconceito antigo do ambiente jurídico de que basta basta se prescrever uma conduta e se aplicar uma sanção para que as pessoas se conformem àquele comportamento isso pode ter algum efeito sim em crimes de alto escalão de alta gravidade né mas para o a atuação administrativa e cível em geral os estudos demonstram que essas medidas não tem efeito né então acho que essa evolução da regulação nós estamos presenciando dentro da no nosso tempo que é interessante desafiador importante né não e na formação também das diversas áreas que atuam na regulação né que não são só juristas né são várias áreas que precisam convergir para uma boa regulação eu não quero monopolizar evidentemente a as questões eu eu teria uma pergunta Carla para apenas iniciar que é exatamente em como que a Anatel eu sei que que a Anatel está envolvida engolfada praticamente em diversos problemas que são problemas de reestruturação dos regulamentos principalmente de fiscalização regulatória né que está aí e que tem muita dificuldade em adquirir uma feição responsiva exatamente porque não pode fugir do do que já foi construído né e isso tem que ser muito aos poucos ajustado né mas se haja alguma expectativa por parte da agência em em caminhar no sentido da da regulação por riscos em que se teriam indicadores que classificariam as as os regulados segundo o seu bom comportamento ou não nos últimos cinco dez anos ou menos né e eles pudessem ter um tratamento fiscalizatório diferenciado que é o que se costuma hoje falar em fiscalização responsiva né que é um pedaço da regulação responsiva né a agência tem se concentrado muito na remodelagem regulatória que é a regulação responsiva como um todo e mas como que você tem visto algum esforço no sentido de se fazer essa remodelagem de fiscalização regulatória responsiva professor vamos lá eu acho que vai um pouquinho ao encontro até da pergunta do Antônio Lucas que está no chat que ele pergunta que como fica a questão da captura e corrupção na teoria responsiva e como a Natel lida com essa questão em seus quadros então eu vou juntar com a sua pergunta também é pensamos sim na questão de da estruturação né com níveis de risco com eventuais alarmes em relação a essas alterações de postura das empresas mas ainda estamos numa fase extremamente embrionária né porque como os nossos embriões né os nossos testes os nossos pilotos de 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 aplicação da teoria da regulação responsiva ainda estão no início não estamos estamos está no nosso norte mas ainda não está na nossa prática do dia a dia a consideração da da a existência dessa estrutura de riscos em relação à postura das empresas mas nesse sentido até respondendo o questionamento do Antônio Lucas como que eu entendo que a agência adota postura para que para evitar uma eventual captura cada vez mais que a agência estrutura os dados que ela tem em relação às temáticas de regulação responsiva aos acompanhamentos dessas temáticas de forma estruturada e formalizada mas nós temos ferramentas de conformação da nossa atividade dentro da dentro da prática da regulação responsiva e aí qual que seria o mecanismo que eu entendo de principal comprovação de que não existe essa captura a partir do momento que eu tenho os dados de que num acompanhamento eu tenho uma empresa X com uma postura totalmente diferente de uma empresa Y eu tenho a possibilidade de como regulador atuar de forma diferente com a empresa X da empresa Y então isso é que nos dá insumo e nesse sentido assim esse processo da destruturação regulamentar da regulação responsiva na agência nós tivemos quando esse processo foi analisado pela nossa procuradoria federal especializada esse ponto foi um dos pontos extremamente relevantes da nossa discussão porque a partir da aplicação da regulação responsiva é claro que se imputa um espectro de discricionariedade maior e a partir do momento que nós somos órgãos públicos da administração pública servidores públicos é um norte muito claro e uma obrigação muito estrita né dentro dos termos legais toda essa discricionariedade de alguma forma é mesmo aumentada ela tem que ser calçada em dados para nos nos dar total conforto de poder atuar de uma forma diferente quando eu tenho uma empresa que me respondeu de uma forma melhor do que para uma outra empresa que não me respondeu de uma forma melhor então assim seria exatamente essa possibilidade né de atuar na medida do que me foi respondido então é nessa linha Antônio Lucas que eu entendo que estruturamos de uma maneira muito segura essa total ausência de captura né com essa formalização nesses tratamentos mesmo que sejam tratamentos diferentes porque eles têm essa diferença exatamente de responsividade na condução dos mecanismos e sim professor Márcio eu acho que assim para a gente seria eu acho que um ganho muito grande termos a estruturação né de riscos dessa dentro né da estruturação desculpe Carla a sua última frase a sua seu som é o seu microfone foi desligado ah desculpe eu puder repetir a última frase foi só a última frase assim a última frase seria no sentido de termos como norte sim essa estruturação dessa desses mecanismos de identificação de riscos com classificação inclusive construção de alertas hoje ainda não é uma realidade para a gente por conta do nosso nível de maturidade né em regulação responsiva mas certamente a gente namora bastante essa possibilidade de ter isso institucionalmente instituído eu vi também professor Márcio o Antônio Lucas colocou uma pergunta se isso já está em vigor como eu estava projetando a apresentação eu não sei exatamente sobre qual assunto que ele questionou se eu não me engano foi sobre o sobre o na tela preparadora Antônio Lucas Oi Alô estamos ouvindo? Sim estamos Ok eu falei não foi eu fiz algumas anotações aqui um minutinho só foi a questão dos selos eu perguntei assim e isso é uma coisa talvez mais muito específica foi quando a senhora está parabenizando aqui pela apresentação falou dos selos de qualidade e a influência disso com o consumidor que tinha no slide dizendo que o selo dei é daria a possibilidade assim eu claro pode ser ignorância apenas da minha parte mas tanto essa iniciativa quanto dos outros aplicativos do Anatel Comparador e do Anatel Consumidor eu não eu não tive conhecimento não chegou até mim por nenhuma forma mas como eu disse eu não sei o quanto isso está imbuído nessa estratégia da Anatel assim eu não vi claramente a questão da assim tem os portais tem a publicização mas eu não vi a questão da divulgação talvez assim dessas iniciativas pontuais mas mais uma vez pode ser apenas uma ignorância minha se eu puder fazer mais alguns comentários que aí eu não falo mais uma outra coisa assim que eu falei a senhora citou quando citou o Anatel Comparador a senhora citou que a senhora viu uma oferta ligou não estava disponível e conseguiu de alguma forma com a empresa que ela fornecesse só que eu não sei se isso é realidade para a maioria dos consumidores assim é uma relação de consumo entre o consumidor e a empresa mas ele está em desvantagem se o atendente que está ali no telefone diz não não tem essa oferta ah mas eu vi ah deve estar desatualizado então eu não sei se seria o caso talvez de deixar essas coisas mais claras no aplicativo eu até baixei aqui comecei a olhar agora durante a sua apresentação mas talvez explicar tipo os seus direitos se você encontrar algo aqui que não for oferecido mas enfim o que eu queria dizer tipo nem todos tem a argumentação necessária quando estão negociando então e um último ponto aqui não são dois pontos desculpa um assim acho que a senhora falou um pouco como é que fica a fiscalização das obrigações de fazer quando ela não é cumprida o que é que acontece aí reverte para o modelo da multa ou o modelo pecuniário que era o pelo que eu entendi é essa transição que está sendo feita ou o que é que é feito ou assim a senhora falou que está em uma fase embrionária porque eu queria dizer como é que isso de fato é verificado assim porque a população que está lá a senhora falou em municípios distantes a população que está lá nem sempre vai ter essa percepção ou talvez não tenha ou talvez tenha quando é cumprido de fato e o último ponto que talvez fuja um pouco aí se a senhora achar que não cabe falar tudo bem a senhora falou muito em dados inteligência de dados como a Anatel está se estruturando para agrupar essas informações eu queria saber como fica a questão dos dados hoje assim com a LGPD em vigor já vigente e como é feita a fiscalização em relação a vazamentos ou com relação qual é o poder vamos dizer assim qual é o alcance da Anatel você foi multado Antônio desculpe Antônio você pode clicar no seu microfone aí novamente desculpe eu vou voltar ao último ponto a senhora falou muito em dados inteligência de dados aí eu queria saber qual é o alcance da atuação da Anatel em relação aos vazamentos quando ocorrem o que é que isso gera de direito a milhares de pessoas em relação tipo de onde é que esses dados foram vazados com relação às empresas e assim também em relação como foi feito um pedido ano passado eu não estou com o número da ação aqui me desculpe mas eu posso procurar que eram dados para o IBGE pedia números dados de pessoas para que se fizessem pesquisas como se fossem pesquisas em casa como estamos no meio de uma pandemia desde o ano passado foi despedido por bem de medida provisória que houve uma medida cautelar no Supremo e acabou a medida cautelar sendo aceita então assim eu me pergunto qual é o alcance do Anatel em relação ao próprio governo e outras estruturas para poder trabalhar em cima de pedidos como esse que são dados que são sensíveis da população em geral desculpa se eu falei muito obrigada Antônio bom vamos lá vamos começar do primeiro ponto que você colocou sobre os nossos aplicativos os nossos aplicativos quando do lançamento nós fizemos uma ampla campanha mas é claro eu acho que até em relação a esse ponto que eu coloquei a gente apesar de ser uma agência de telecomunicações a gente ainda precisa aperfeiçoar a nossa comunicação a gente precisa aprender a vender melhor o nosso peixe então assim a parte do aplicativo Anatel Consumidor e o aplicativo Anatel Comparador todos eles já os dois já estão disponíveis na minha apresentação inclusive tem salvo engano eu coloquei o link e ele está disponível nas lojas nas principais lojas tanto o iOS quanto o Android então os dois já estão disponíveis em relação à aquela classificação do ranking de qualidade das empresas este regulamento ele já está já foi aprovado mas a vigência dele agora está numa fase em que ele tinha todo o regramento estabelecido e tinha ainda uma fase de vacácio legis dele para poder fazer uma estruturação exatamente dos níveis técnicos e de qualidade que se que se pretende como compulsórios para as empresas então ainda neste momento aqueles selos de qualidade ainda estão nessa fase de vacácio e vão começar a viger só a partir do segundo semestre desse ano então ele ainda não está não está vigente tá Antônio mas assim ele está sendo sendo formatada todo o detalhamento técnico dele para que então ele passe a vigorar em relação acho que a outra pergunta que você fez foi em relação a parte da LGPD e a posição institucional da agência vamos lá eu acho que é importante esclarecer o seguinte ponto o foco de atuação da LGPD ele é em dados pessoais a maioria quase que a totalidade dos dados que falei que a agência estruturou tanto interna quanto externamente não passam pela abrangência de dados pessoais são dados do setor como um todo vou te dar alguns exemplos quantidade de acessos de terminais móveis da população por estado por município a quantidade de acessos de banda larga fixa densidade dentre outras questões vinculadas tanto a infraestrutura quanto a tecnologia então são dados muito particulares setoriais então é nesse sentido que a maioria dos dados da agência foram estruturados essa inteligência de dados para verificar bom eu tenho no Brasil um gap de infraestrutura em determinado estado ou em determinado município então para isso eu tenho que estabelecer obrigações e aí podem ser obrigações de fazer podem ser obrigações advindas de ajustamento celebração de termos de ajustamento de conduto com as empresas então eu vou estabelecer como uma obrigação exatamente a implantação de infraestrutura naquele determinado município onde eu vislumbrei e identifiquei um gap de infraestrutura então é nesse sentido a nossa inteligência de dados e a maior parte dos dados que a agência manipula inobstante a isso nós temos um setor regulado um setor regulado com empresas que tem dados pessoais de quase que a população inteira e aí sim trabalha com dados pessoais a agência ela também trabalha com alguns dados pessoais trabalha e aí nesse sentido nós temos a estrutura de acordo com a indicação da LGPD da figura do encarregado exatamente para fazer essa tutela dos dados pessoais manipulados pela agência esses dados pessoais eles são em comparação com o nosso setor regulado eles são extremamente residuais nós temos dados pessoais por exemplo dos nossos servidores dos servidores da casa e aí é um dado pessoal que também é tutelado de uma forma geral pelo governo federal como um todo temos outros dados pessoais adquiridos por meio de fiscalizações das empresas então esses dados pessoais também são manipulados pela agência caso eu faça uma fiscalização por conta de uma taifação dos serviços então eu tenho que necessariamente vincular aquele nome então nós estamos muito atentos também já tínhamos uma prática muito aperfeiçoada na agência de tratamento desses dados pessoais mas agora em especial por conta dos ditantes da LGPD estamos ainda mais atentos no tratamento sensível desses dados então sempre que buscarmos ou manipularmos qualquer tipo de dado pessoal temos que ter um respaldo muito grande para justificar essa utilização manipulação desses dados e por via de consequência toda aquela cadeia de coleta conservação exclusão desses dados então estamos muito atentos em relação a isso tá Antônio mas daqueles dados que eu comentei eu acho que nenhum deles abrange dados pessoais em termos de dados setoriais são dados mesmo gerais que não necessariamente passam pela tutela abrangida pela LGPD eu acho que foram essas questões não sei se eu esqueci alguma coisa aí eu tô vendo aqui que teve também uma uma questão da Lorena pedindo pra eu esclarecer um pouquinho mais o conceito da guilhotina regulatória e de que forma isso tem gerado impacto na Anatel Lorena vamos lá qual que é o conceito da guilhotina regulatória nós temos e aí até pouco tempo pouco tempo até alguns anos atrás nós tínhamos inclusive normas que foram criadas pelo antigo sistema Telebrás que ainda estavam sendo utilizadas como como regramentos do setor e aí isso é só pra dar um exemplo de o quão complexa é essa tarefa e aí nós tínhamos uma visão de normatização extremamente detalhada e operacional com o tempo a gente e aí vamos lá a partir do momento que você se coloca uma regra você tem que acompanhar para fiscalizar o cumprimento dessa regra e por via de consequência o setor regulado tem que obedecer essas regras cumprir essas regras com o passar do tempo o que que a gente identificou pois ora nós temos tantos tantas regras e tantas regras que não tem necessariamente um impacto significativo para o setor então será que essas regras são realmente necessárias então a gente se fez essas perguntas nem está se fazendo essas perguntas na verdade há um bom tempo não é não é uma novidade e a partir desse questionamento a gente passou então a modernizar os nossos regulamentos e modernizar em que sentido colocarmos regras trocarmos regras detalhadas e muito operacionais por regras principiológicas e efetivamente com um impacto positivo para a sociedade para que então a gente possa focar exatamente naquelas naqueles regramentos importantes e de relevante impacto para a sociedade dentro desse trabalho além desse crivo de impacto e necessidade também foi feito um crivo de simplificação então a partir do momento que você simplifica as regras facilita o seu cumprimento e por via de consequência facilita o seu entendimento entendimento não só para o setor regulado mas também para o próprio consumidor hoje nós estamos com a proposta de regulamento geral do consumidor na praça para ser aprovado ele está em consulta pública é um dos grandes pilares acho que para te citar um pouco esse conceito uma base desse conceito de guilhotina regulatória uma das grandes bases do regulamento foi termos também normas mais principiológicas e atacarmos um ponto extremamente importante e que foi identificado de acordo com os nossos dados e evidências de acompanhamento das obrigações do cumprimento das obrigações do consumidor a questão da transparência na oferta é um pouco do que Antônio Lucas colocou é tentar imputar ao setor regulado a obrigação de termos regras muito transparentes e claras e simples para o consumidor em relação às ofertas que são colocadas no mercado para exatamente deixar ainda mais possível o entendimento para o consumidor para na hora dele contrapor qualquer tipo de argumento junto à prestadora isso ser muito claro para ele também tanto quanto para a empresa então é nesse sentido que esse é um dos conceitos um dos vários conceitos da guilhotina regulatória tentarmos otimizar a regulamentação para que sobrem regras relevantes efetivamente importantes para o setor eu não sei se eu consegui esclarecer a contento Lorena mas eu continuo à disposição tá deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão aqui na a Marina está perguntando gostaria de saber como é acessibilidade as atualizações das resoluções e portarias nos portais de transparência de forma que o regulador possa estar sempre de acordo com as disposições regulatórias e como isso foi influenciado pelas mudanças sofridas pelo Ministério das Comunicações junção do MCTIC depois separação e etc deixa eu ver se eu entendi sua pergunta Marina bom as nossas resoluções e portarias elas constam em nosso portal todas elas a partir da edição nós publicamos e temos um repositório tem um campo no nosso portal e aí assim que terminar a apresentação eu posso inclusive colocar o link aqui no chat exatamente alincando todas as resoluções da agência e passamos por uma transformação bem interessante em relação a isso para deixar isso ainda mais mais fácil né de navegação em relação a essas mudanças sofridas pelo Ministério das Comunicações eu posso te dizer Marina eu acho que assim dentro da minha vivência na agência eu estou na agência desde 99 já passamos por algumas mudanças de gestão no Ministério de formatação da estrutura do Ministério e assim essas mudanças elas são sempre absorvidas eu acho que faz parte a agência reguladora ela foi criada para ser uma agência nós temos essa vinculação na verdade o termo adequado nem é esse a vinculação nós temos esse relacionamento com o Ministério das Comunicações eu entendo que quanto mais profico esse relacionamento com o Ministério melhor para o setor melhor para a regulação setorial e isso a gente a gente busca sempre manter esse diálogo muito constante com o Ministério independentemente das transformações estruturais que porventura aconteçam que elas são naturais em especial dentro da administração pública direta agora dentro da estrutura da agência e eu acho que essa é uma das belezas do modelo das agências reguladoras essas alterações estruturais dentro do Ministério que temos relacionamento elas acontecem de uma maneira um tanto quanto transparente para a gente porque a estrutura em si da agência mesmo alterando a estrutura do Ministério das Comunicações a nossa estrutura não se altera via de regra a gente não tem alteração dentro do nosso regramento nós temos os cinco conselheiros que tem mandatos fixos e que eles se alternam entre si então não é não é porque altera o governo federal que necessariamente se altera a composição completa da agência eles são mandatos alternados exatamente para se manter uma estrutura segura de governança dentro da agência reguladora então não sei se eu respondi sua pergunta eu vi aqui que o Fábio Fábio isso o Fábio quer falar Fábio doutora Carla é sobre o não me perturbe aparentemente os números estão atualizados porque eu não acredito que somente 2 milhões de pessoas tenham pedido para não serem perturbados pelas operadoras já que é muito caro para o consumidor ficar sendo interrompido constantemente por ofertas que não lhe interessam e é muito barato para a empresa porque em geral eles mandam colocam um robô para fazer isso nem se dá um trabalho de colocar uma pessoa então é muito barato para eles e muito caro para a gente nesse aspecto eu acho que funciona muito bem de fato depois de registro nessa plataforma para ele receber ligações das operadoras mas por outro lado por exemplo eu tenho serviço da NetClaro e tive que fazer um pedido de manutenção aí veio um técnico de uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada não é a NetClaro e depois dessa visita eu passei a receber duas, três ligações por dia de robô perguntando como foi o atendimento e no final a última pergunta é você gostaria de receber outra ligação sobre isso a gente diz não mas mesmo assim não consegue bloquear então a minha pergunta é seria possível a Anatel bloquear ligações de robôs para os consumidores por quê? porque para a empresa é muito barato ficar colocando um robô perturbando a vida das pessoas mas a gente constantemente interrompida agora que está trabalhando em casa por exemplo você está trabalhando quando a gente tem uma ligação você tem que se levantar para pegar o telefone e é um robô aquele mesmo robô que já ligou ontem anteontem numa semana passada e torna um inferno na vida da gente o que é possível fazer com relação a isso? Então vamos lá Fábio e aí eu vou te dar até dados mais atualizados do Não Me Perturbe por isso que quando eu passei por esse slide eu até destaquei que ainda continua sendo uma temática no nosso foco por quê? Quando o Não Me Perturbe foi lançado logo no período subsequente realmente houve uma baixa significativa de reclamações só que essa curva com o passar do tempo ela foi se alterando um pouquinho então essas reclamações elas já foram tendo uma elevação em relação ao ganho que se teve de diminuição logo ao lançamento da plataforma então o que acontece? A questão de telemarketing está no norte da agência como uma temática de fiscalização regulatória a serem a ser adotadas medidas para esse ano corrente justamente porque é isso que a gente tem verificado as reclamações voltaram a subir um pouquinho em relação a essa temática então certamente necessita de uma atuação mais significativa novamente por parte da agência em relação a uma atuação mais incisiva em relação aos robôs aí é o nosso dilema cotidiano tá Fábio? nós temos aí uma balança muito sensível entre intervir e provocar alguma alteração em termos de postura das empresas e aí exatamente esse trabalho e acho que todos os conceitos da regulação responsiva para esse seu caso eles são perfeitamente amoldados porque a agência em tese pode intervir ela pode intervir de várias formas só que uma das premissas que a gente tem quando a gente considera a intervenção é que toda intervenção tem um impacto e a partir do momento que a gente intervém especificamente numa evolução tecnológica a gente sempre olha com um olhar bastante cuidadoso porque dá mesmo é igual a gente vê eu sempre faço eu gosto de dar esse exemplo infiltração de água infiltração de água eu acho que é a pior infiltração que tem porque ela é escondida então às vezes determinadas intervenções que possamos adotar como órgão regulador pode ter impactos imprevistos então adotarmos uma postura de impedir o robocall talvez não seja a melhor solução porque talvez o mercado se adapte de uma maneira tão rápida e tão perniciosa que a nossa intervenção vai ter impacto mais negativo do que positivo então nesse sentido a gente está bastante atento a esses movimentos de telemarketing mas o que eu posso te dizer é não necessariamente a melhor solução é impedir o robocall mas talvez é tutelar mecanismos que possam de uma maneira mais natural criar um caminho melhor e mais benéfico para o consumidor nessas interações das empresas com ele então é isso que eu poderia te dizer em relação a essa intervenção direta especificamente ao robocall eu acho que os avanços tecnológicos como o robô para telemarketing eu acho que deve ser é uma ferramenta válida quando economiza os recursos de uma empresa que tem que receber muitas ligações e solucionar muitas demandas mas esse da ligação ativa que o robô liga para sua residência é uma falta de respeito absoluta e realmente deveria ser proibido eu acho que eu não respondi uma questão agora que eu estou vendo aqui uma questão acho que do não sei se foi do Antônio Lucas que ele perguntou e se descumpriu a obrigação de fazer o que que acontece esse é um item importante que desculpa eu esqueci tá se ele não cumpriu a obrigação de fazer vamos lá a obrigação de fazer ela é como qualquer outro obrigação então ela vai ser fiscalizada pela agência descumpriu ela vai ter que pagar a multa a multa correspondente ao que seria imputado caso ela ela não não aquecesse com a alternativa do cumprimento via obrigação de fazer tá Antônio então é só para esclarecer esse ponto que eu desculpa eu tinha tinha esquecido na resposta tem mais tem mais duas perguntas da Bárbara e do Felipe acho que com essas nós encerramos né Carla você consegue ver no final do chat vamos lá Bárbara alguma das metas estratégicas da Anatel abrange a universalização dos serviços de telecomunicações como aumento do percentual de domicílios com banda larga em área rural eu queria saber se a Anatel tem um papel específico de traçar metas e fazer planejamentos para universalização desses serviços em lugares como áreas remotas fronteiras hospitais instituição de assistência à deficiência entre outros que se não me engano devem ser custeados pelo FUSTE vamos lá Bárbara nós aí acho que a gente vale até a gente em termos conceituais fazer algumas diferenciações tá nós temos dois conceitos importantes o conceito da universalização e aí em termos técnicos universalização ele só se aplica para serviços prestados em regime público que atualmente exclusivamente só abrange a telefonia fixa dentro desse conceito de universalização nós temos até por imposição legal que estabelecer o plano geral de metas de universalização a responsabilidade de elaboração desse plano é da agência mas de aprovação é do executivo do poder executivo hoje nós temos e recentemente foi inclusive aprovado o plano geral de metas de universalização 5 lá dentro nós temos as metas voltadas a universalização da telefonia fixa as metas estratégicas que eu mostrei no slide elas são voltadas o que a gente chama de ampliação ou massificação dos serviços não necessariamente se confundindo com o conceito de universalização que é exclusivo da telefonia fixa então dentro daquelas metas a gente tem o estabelecimento de regramentos que suplantam a telefonia fixa e que estão mais voltados tanto para a telefonia móvel quanto para a banda larga móvel e a banda larga fixa em relação ao FUSTE e aí que vem o fundo de universalização de serviços de telecomunicações até muito pouco tempo ele era exclusivo para a universalização da telefonia fixa que é o serviço prestado em serviço em regime público recentemente por meio de uma alteração da lei do FUSTE esse escopo do fundo de universalização ele foi ampliado possibilitando também que ele seja utilizado para a ampliação ou de infraestrutura ou de acesso também dos serviços prestados em regime privado essa alteração ela é relativamente recente ela não tem ainda a regulamentação dela pronta já efetivada então ela carece dessa regulamentação para poder então ser utilizada para os serviços privados também mas ela ouve essa ampliação de escopo que para a gente é extremamente profícuo tendo em vista que hoje inclusive dentro das políticas públicas do governo federal não é a telefonia fixa que está no centro do anseio da sociedade por ver de consequência das políticas públicas e sim a banda larga fixa e a banda larga móvel então isso vai possibilitar certamente que após a regulamentação terminada seja um avanço em termos financeiros para poder utilizar esses recursos também para ampliação para a banda larga fixa e banda larga móvel eu estou vendo aqui agora a pergunta do Felipe seria possível a extensão da proteção promovida hoje pelo não me perturbe para um âmbito geral para além das parcerias da plataforma uma perspectiva jurídica de reconhecimento dessa proteção como inerente ao direito do consumidor fora de um embate como com o princípio da liberdade econômica então Felipe vamos lá dentro do escopo do nosso setor regulado é o que a gente conseguiu então eu acho que é possível uma ampliação disso para os outros setores eu entendo que sim e essa iniciativa de alguma maneira ela até já aconteceu em alguns setores a gente sabe que já já existe ferramenta parecida com essa para o setor bancário e também já foi implantada por iniciativa de alguns PROCONs também essa iniciativa mas dentro do nosso setor especificamente justamente por conta do escopo da agência da agência reguladora não teria como a gente fazer essa expansão sobre a nossa única e exclusivamente sobre a nossa tutela e sobre a tutela do nosso setor porque essa ferramenta ela foi imposta pela agência mas construída pelo setor de telecomunicações para o setor de telecomunicações e aí isso foi feito inclusive à época uma pesquisa junto a outros setores e a gente vislumbrou que o setor de telecomunicações era um setor significativo em relação à quantidade dessa chamada de telemarketing então por isso que a gente entendeu que seria uma ferramenta importante agora quando você fala de embate com o princípio da liberdade econômica eu estou entendendo que daí seria uma aí já seria uma questão de bloqueio total da possibilidade da utilização das ferramentas de telemarketing e aí como eu coloquei para o Fábio é isso eu acho que a grande beleza da atividade regulatória e a beleza mas ao mesmo tempo é o grande desafio é exatamente conseguir ponderar a intensidade dessas intervenções eu acho que não é não é não é desprezível a consideração de um bloqueio total de uma atividade econômica de tal relevância como o próprio telemarketing que apesar de ser uma ferramenta que por vezes como o Fábio colocou perturba as pessoas também é uma ferramenta de divulgação da prestação do serviço das empresas não só das empresas de telecomunicações mas como no seu comentário das outras empresas de prestação de serviço também dentro dessa perspectiva existem existe um nicho de prestação de serviço existe um nicho de empregos envolvidos com isso e realmente é toda uma cadeia de atividade econômica envolvida envolvida nisso que em última análise pode ser até depender da extensão e do formato da intervenção até prejudicial para o próprio consumidor então é dentro dessa perspectiva que o órgão regulador tem que ponderar com muito cuidado o como fazer a intervenção e a intensidade dessa intervenção também acho que é isso é isso muito obrigado doutora Carla eu acho que nós temos que ser corretos com o tempo que fixamos eu adoraria discutir a questão da captura porque a meu ver o estado brasileiro está capturado pela lógica de resposta automática e refletida qualquer prática de infração e a regulação responsiva pelo contrário liberaria o estado dessa captura inclusive o TCU reconhece o percentual percentual ínfimo de implementação de sanções com o que o estado brasileiro tem sido dirigido a investir pesadamente em uma atividade que não que é dirigida pelo infrator então quanto mais a empresa que decide onde que o estado hoje precisa investir que pessoal e o que fazer e justamente a regulação responsiva tenta liberar o estado dessa captura presente no nosso modelo foi super interessante a exposição magnífica obrigado pela generosidade doutora Carla de estar aqui presente conosco estamos inaugurando o 13º ciclo com chave de ouro e tivemos mais de 150 participantes aqui e eu agradeço a presença de todos estaremos tentaremos disponibilizar a palestra para o público em geral enfim muito obrigado e nos nos despedimos aqui a doutora Carla gostaria de de falar as palavras de encerramento professor Márcio mais uma vez eu agradeço imensamente o convite foi um prazer para mim eu espero que de alguma forma eu tenha agregado valor especialmente para os seus estudantes porque eu acho que esse contato com os gestores os executores eu acho que nem sempre a gente tem essa possibilidade na época da faculdade e assim eu acho que é aí que está essa beleza do ciclo de palestras eu acho que traz traz um pouco da teoria para a realidade do que a gente hoje está fazendo eu fico à disposição agradeço demais também a todos os presentes que são servidores da agência que fazem com que tudo isso que eu comentei seja realidade e que possa realmente ter esse benefício final para os consumidores me coloco à disposição e sempre sempre que vocês precisarem estarei aqui para os apoiar e fazer qualquer tipo de contato aqui com a agência um bom dia a todos bom dia até logo